Oi, gente! Hoje eu vou mostrar, tipo, a rotina da André da minha Forbimac. Essa é ela, eu vou acordar. Não vou deixar o Bruno lindo, que é melhor pra não trabalhar o vídeo. Olha aqui, é a sala dela, onde ela estuda, o coelhinho e a água dela, que tá lacrada, gente. Aqui a André brinca e aqui a Romanita, no paninho. Aqui, ela senta pra estudar, tá? O caderninho dela, o caderninho da Julia, que é igual a da mamãe, que é o meu caderninho da Julia e o lápis dela. Ela senta, aqui, e estuda. Estudou, tá com sede, ficou sede e dá pra ir. Ah, e eu guardo dentro daqui. Olha, quando ela quer, eu boto pra ela assistir desenho aqui em cima e ligo o tablet, né? Cadê? Eu ligo o tablet e boto no YouTube, né? Que ela ama a Peppa Pig. Achei Peppa Pig. Porque ela ama a Peppa Pig. Tá? Achei. Ela vai assistir os episódios da Peppa Pig. Por enquanto que eu vou arrumando. Pronto, ela vai estar carregando pra ela assistir. Eu vou aumentar a tela pra ela assistir. Por enquanto, né? Por enquanto que ela está assistindo desenho. Eu vou arrumando aqui. Boto um pano, né? Claro. Que esse é um pano muito fofo. E pego alguns brinquedos, tá? Desenhos, tipo, ela, essas coisas. Brinquedos, assim. Alguns brinquedos pra ela brincar. Ó, ela fica assistindo aí. Desenho, tá vendo? Como vocês estão vendo? Tá vendo? Também mexeu só pra ela assistir. Tá, gente? Ela fica no sofazinho. O que eu que fiz o sofá. Gente, tá? Olha aqui. Botei um pano e dobrei assim. Aí colei duas caixas que meu avô me deu de colírio. Qualquer coisa. E botei como um sofazinho. Aí ela senta. E fica assistindo desenho que ela quiser. Olha, a rotina da tarde é muito fácil, gente. Por enquanto, eu vejo que ela não tá assistindo TV. Ela gosta... De brincar com... Brinquedo, que isso aqui é o Lego. Pet Shopping Lego. Ela brinca com o brinquedinho. Tá? Então. A gente continua. Outro dia é o meu vídeo. Eu vou acordar só pra ser mais legal, tá? O final é assim. É a rotina da noite da minha Furby Maggie. É perfeito, ó. Tá vendo, gente? Eu botei um lacinho na hora muito perfeito. Lembrando, gente, que... Ela tá com a personalidade normal. Que eu chamo normal. Que todos os Furby's vêm. Quase, né? A minha vergonha com a personalidade bebê. Mas tem o Furby. Mesmo o Furby da minha amiga. Ela veio com essa personalidade. Então. Tem muitas pessoas... Outro vídeo eu vou fazer personalidades de Furby. Tchau, tchau.